Oh, 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 ah, ah, ah Oh, 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 ah, 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 ah Olho você e fico apaixonado Quero ter você pra mim, pra mim Me lembra a vida que quer ao meu lado, o nosso amor não pode ter fim Minha princesa tão bonita, foi só você que me excita Quero você aqui comigo amor, você é a gata da minha vida Amo você, quero você, só amo você Amo você, só quero você Você passa a nome da atenção, isso machuca o meu coração Eu olho você e fico apaixonado, quero você aqui do meu lado Vejo o sol no céu a brilhar, o brilho forte e me faz pensar Esse calor, queria você comigo pra gente fazer amor Eu queria estar contigo Mas que pena que você não quer, gata ser a minha mulher E na escola não dá atenção, isso machuca o meu coração Quero você, amo você Amor, minha moça do prazer Quero você, quero você Amor, da do meu prazer O seu olhar é mesmo fatal É capaz de me matar E quando eu olho o coração forte, tenho medo até dele parar É o amor que eu sinto por você, princesa E eu quero uma grande chance Pra pelo menos conversar contigo Pra gente começar outro romance Vem, amor Quero você, amor Quero você Usar o prazer Do meu prazer Eu não vivo sem você É o Mano Boy É o Mano Boy Eu não vivo sem você 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 Eu não vivo sem você